Olá meninas, meu nome é Beth, hoje estou convosco para fazermos um vídeo sobre o nosso maior problema, dieta, redução de peso, volume e inchaço, principalmente o inchaço pré-mestruição, que é o nosso TPM, o nosso maior teor, hoje vou-vos dar uma dica que resulta muito comigo, é um chá maravilhoso e milagroso, que eu faço dia sim, dia não, duração do chá, antes de vos ensinar a fazer o chá, vou já dar uma explicação muito importante, duração do chá, 5 dias, depois de 5 dias tem que ficar pelo menos 2 semanas sem fazer o chá, depois de 2 semanas pode voltar a fazê-lo, isto porque é um chá diurético e não convém forçar muito o nosso intestino, o organismo com estes chás, mas porque temos que ir muitas vezes a casa de banho, também fazer o xixi e o número 2, também, mas é um chá que vocês vão gostar, o sabor é agradável, é um sabor soft, algum pouco adocicado e o resultado é infalível, vamos lá fazer o chá, chá, para este chá, vamos precisar, uma medida d'água, eu vou usar um litro d'água, porque o meu chá, eu uso esta medida para encher, uso esta medida d'água para encher este chá, que me dura um dia, um dia e meio, porque eu não bebo só isso, além do chá, também temos que acompanhar o chá com muita água, convém beber muita água durante o dia, para o melhor resultado, uma medida d'água, vamos fazer um tacho, um litro d'água, levamos a água a ferver, o que tens para usar agora? Já está, pois, um litro d'água, que já está a ferver, já está ao lume, o chá de hibisco, hibisco é uma planta diurética, ela no seu estado normal, antes de levar a secar, é vermelha, é uma planta linda, e ela sim, pode-se encontrar o hibisco nas hervanárias, em lojas de produtos naturais também, e também, eu comprei este hibisco na loja africana, aqui em Portugal, no Brasil também pode-se encontrar, é só perguntar nas lojas das hervanárias, como eu tinha dito, nas lojas de dieta, e uma colher de sênio, nesse caso, vou resumir, para o chá necessário, um litro d'água, ou a quantidade que vocês preferirem, hibisco, duas colheres grandes, sênio, uma colher de sopa, e três pauzinhos de canela, então cá, três pauzinhos de canela, para este chá, um litro de chá deve durar, no máximo, um dia e meio, não convenha muito tempo, que a água pode ficar muito entravada, e fazer mal, um dia e meio, nesse caso, devemos beber dois a três copinhos de chá por dia, eu uso, para o meu chá, para a minha medida, eu uso este copo, bebo dois a três copos por dia, e bebo também, um litro e meio de água natural, ou dois litros de água, e depois, uma semana depois, de fazer, durante cinco dias, faço o chá, durante cinco dias seguidos, e após cinco dias, o intervalo de duas semanas, como eu tinha dito, duas semanas de intervalo, depois voltar a fazer, o resultado, vocês verão, após um mês, mas tenho, eu aconselho também, acompanhar o chá, com exercício físico, moderação alimentar, mas este tópico, eu vos direi no próximo vídeo, a água, a ferver, com a água a ferver, colocamos, duas colheres de hibisco, eu já sei daqui o cheiro, é um cheiro tão agradável, é um cheiro doce, mas é, é um doce natural, o doce não engorda, vamos colocar, duas colheres bem cheias de hibisco, duas colheres, bem cheias de hibisco, duas colheres, eu digo duas colheres, porque ela, bom, vou esperar um bocadinho, porque sei qual é a medida certa, que eu costumo colocar, hibisco, pomos os três pãozinhos de canela, e o sene, não convém exagerar no sene, porque aqui, o maior diurético deles, os três, é o sene, é uma colher de sene, e agora, é só tapar, e desligar, deixar ferver, beber frio ou quente, e não adicione açúcar, beber frio ou quente, sem adição de açúcar, este chá, eu aconselho, depois de beber o chá, eu bebo, eu no momento bebo, um copinho, de manhã, em ginjum, bebo o outro, ao almoço, e o outro, antes do jantar, e de madrugada, vou à casa de banho, vou muitas vezes fazer xixi, e o número dois, por isso, convém fazer assim, para evitar outros acidentes, durante o dia, façam, de manhã, antes de comer, ao almoço, e um copo, antes do jantar, e vocês, terão o número dois, durante a madrugada, e não terão precalços, durante o dia, ok? Meninos, este é o chá, para a redução da barriga, do volume, e o inconveniente do inchaço, da redução do líquido, eu, para o próximo, no próximo vídeo, vos darei outras dicas, de chás também, e outras dicas, de exercício, porque eu pratico muito de exercício físico, mas depois, eu vos explico, conto a minha história, que eu já estive, já estive muito mais inchada, do que estou agora, mas estou, estou no processo de redução de peso, e está a funcionar, mas eu vou-vos dar todas as dicas, porque sei que muita gente, sofre deste problema, do peso, de, 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 olha, do peso, que não me desagrada, eu não quero dizer, porque ninguém é gorda, né, cada um tem o peso que lhe agrada, e, é, eu não gosto de dividir, desculpe nas pessoas, mas, pronto, no próximo vídeo, vos darei receitas para a redução de peso, receitas de saladas, plano alimentar, dicas de exercícios, e muito mais coisas, agradeço que vocês, curtam o meu canal, deixem mensagens, critiquem, críticas também são construtivas, não me mostruam, críticas construtivas, não me põem abaixo, mandem para cima, sugestões, que eu estou aberta a tudo, eu quero melhorar o canal, eu quero ajudar muita gente, eu quero que você também me ajude a mim, põem um like, partilhem, 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 põem um like, partilhem, e inscrevam-se no canal, beijinhos, bora a ser fitness!